Nossos assuntos hoje são razoavelmente novos para nós, inclusive essa palestra nós nunca ministramos nessa forma, mas é um assunto extremamente contundente dentro desse tópico, pastoreando o coração da próxima geração. Quando nós gravamos no nosso canal de Youtube, Palavra e Família, um programa sobre esse assunto, como dar ao seu filho um coração voltado para Deus, foi um dos programas mais assistidos de todos que nós havíamos feito, nós descobrimos que tocamos mesmo no nervo exposto, dentro de muitas famílias, essa preocupação correta com a próxima geração, é um fenômeno assustador que todos nós reconhecemos, as estatísticas como eu falei ontem, apontam que 53% dos nossos jovens criados em nossas igrejas, em berço evangélico, talvez ouviram culto doméstico durante mais de uma década, mas 53% desses jovens não foram preparados para enfrentar as ondas de secularismo, revolucionismo, socialismo e tudo mais dentro da sua faculdade e perdem a pouca fé que eles tiveram, outros se preocupam pelo fato de filhos parecerem mornos, nós encontramos entre as cartas, as igrejas, no livro de Apocalipse, essa mesma questão, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, faz as coisas certas, desculpa aqui depois, não é essa hora, era outra igreja, que nem és frio nem quente, inútil, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, os nossos filhos criados em lar cristão, talvez assistiram aulas numa escola confissional, mas parece que a verdade, em vez de amolecer o seu coração, endureceu o coração, uma preocupação e um fenômeno recente, hoje nós ouvimos de muitos, passando por um processo de deconversão, acusam os próprios pais de abuso espiritual, de lavagem cerebral, banhando os filhos na palavra de Deus, que o filho depois rejeita, como lidar com isso? Bom, diante do que eu preciso falar, em termos da pergunta, como dar ao seu filho um coração voltado para Deus, são mais notícias, nós não conseguimos fazer isso, eu não consigo transformar eu mesmo, o centro de controle, de emoção, de emoção, de vontade, evolução, intelecto do meu filho, chamado coração nas Escrituras, só Deus pode fazer isso, mas, há boas notícias, uma das razões porque a palavra de Deus deixou tantas instruções sobre educação de filhos, mencionamos um livro nosso chamado, 150 e uma boas ideias para educar seus filhos, eu e a minha esposa, com nossos seis filhos, peneiramos as Escrituras, desesperados, para descobrir os princípios, os fundamentos, para nós colaborarmos, Deus chama os pais, não escola, não igreja, não creche, não vovô, não vovó, não serem casos excepcionais, justamente para dar aos filhos um coração, voltado para Deus, alguns reclamam sobre esse fenômeno, como se fosse algo recente, não é, se você pensa biblicamente comigo, desde Gênesis 3, o inimigo das nossas almas, está atacando a família, e resultados do pecado, são sentidos no ventre da mamãe, na vida do papai, interessante em Gênesis capítulo 3, um dos primeiros resultados do pecado, amanhã eu vou falar para os homens, na segunda plenária dos homens, nós vamos tratar disso, foi a vergonha da nudez, o casal outrora, nus e sem vergonha, assim que o pecado se levantou, deu bote no primeiro casal, injetando o veneno do pecado em suas veias, de repente passam a sentir vergonha, e eles se cobrem justamente nos seus membros, que seriam usados para reproduzir novas imagens, porquê será? Fizeram cintas para si, não foi com aquela parte do corpo que eles pecaram, diferente do que alguns até alegam, mas parece que Deus havia colocado naturalmente em nós, um instinto dizendo, agora nossos bebês vão nascer nas garras de Satanás, e agora papai e mamãe, você vai ter uma missão de resgate, Deus então depois fala para a mulher, que Ele iria multiplicar as dores associadas a todo o processo de criação de filhos, o texto literalmente diz, desde a concepção, não é um momento normalmente associado a dor, mas desde o início da fertilização, da concepção, haverá uma dor, não somente de gravidez, algumas de vocês já estão passando por isso, não somente no parto, eu acompanhei cinco partos normais da minha esposa, adotamos uma criança, chegou dez anos depois do parto dela, vocês não imaginam o quanto eu sofri nos partos da minha esposa? Bom, mas não foi dez por cento do que ela sentiu? Porquê tudo isso? Porque o processo de dar aos nossos filhos um coração voltado para Deus, é um processo de resgate, papai Adão e mamãe Eva, não havia entrado o pecado no mundo, eles geram os seus filhos, Caim e Abel esperando que talvez um desses aqui será aquela semente prometida para a mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, qual foi a decepção? Quando Caim não tinha um coração voltado para Deus, Abel sim, mas Caim matou seu próprio irmão, esse problema de resgate não é novo, é antigo, o problema continua hoje. Eu e você estamos envolvidos numa guerra espiritual, o que poucos reconhecem é que o maior texto da palavra de Deus que trata de guerra espiritual, vem logo depois, encostado no maior texto da Bíblia que fala sobre a família, Efésios 6, de 10 a 20, vem logo depois Efésios 5, 18 até 6, 9, que trata dos papéis do lar, papel da esposa, papel do marido, papel dos pais, papel dos filhos, papel de domésticos, papel daquele que tem domésticos dentro de casa, é a família, evidência da plenitude do Espírito, a maior evidência da plenitude do Espírito, é o que acontece na sua sala de estar, no quarto conjugal e na educação dos filhos? Quando Paulo em Efésios 6 diz, gente Efésios, povo da igreja, nossa luta não é contra sangue e carne, o que ele está dizendo? No contexto é esposa contra marido, marido contra esposa, pais contra filhos, filhos contra pais, não, essa não é a luta principal, por trás de tudo isso, no palco da história humana, o inimigo está usando a família para detorpar, desfigurar, ofuscar a imagem de Deus, outrora nítida nos filhos, vários textos afirmam isso, só cientizando-nos, de que essa é uma luta, uma batalha para resgatar o coração dos filhos, olha o que diz 1 Timóteo 4, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, está falando sobre filhos universitários, jovens, recém-casados, todos que se distanciam da fé que supostamente tinham, por obedecerem, opa, guerra espiritual, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, opa, o que será que constitui no currículo do seminário do inferno? Já pensou nisso? O que é que demônios ensinam? Esse texto responde, é muito esquisito, que proíbem o casamento? O que tem a ver o casamento com demônios? Ah, se a família, o relacionamento conjugal, a luz de Gênesis 1, for um reflexo da família divina? Se a unidade e diversidade do casal, numa comunidade pactual, for uma imagem, um espelho da glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás odeia isso, ele não quer casamentos razoavelmente saudáveis, ele não quer casamentos heterossexuais, ele certamente não quer mais adoradores em espírito, em verdade, fruto dessa união, filhos, ele proíbe o casamento, promove outras formas de casamento, olha que distinto, é guerra espiritual, envolvendo nossos filhos, é necessário, diz Tito, que falsos mestres sejam silenciados, porquê? Estão arruinando famílias, famílias inteiras, ensinando coisas, doutrinas do inferno, doutrinas sufúricas, cheias de enxofre do inimigo, ensinando coisas que não devem, Deus fala, eu odeio o divórcio, eles dizem, não, Deus gosta do divórcio, eles falam, o julgo igual, o que tem a ver? Deus fala, não se põe em julgo desigual, eles falam, nós não batemos em nossas crianças, Deus fala, estutice está amarrada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, e nós engolimos essas doutrinas contra a família, e o preço, muitas vezes, é a alma dos nossos filhos, mas isso me faz pensar nas boas notícias, e que nos levará também a trabalhar alguns princípios, nesse primeiro momento, mas mais notícias é que o inimigo mira os nossos filhos, mira o nosso casamento, mira a família, é uma guerra espiritual, mas o Evangelho é maior, Romanos 5, Romanos 5, nosso texto predileto, onde abundou o pecado, o quê? Super, abundou a graça de Deus, e Deus já em Gênesis 3, fala em redenção, mal havia entrado o pecado na raça humana, e Deus está falando, eu vou enviar o meu filho para resgatar o coração do céu, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, nós queremos deixar com vocês ideias práticas, temos falado muitas coisas práticas aqui, eu não quero que hoje seja diferente, mas vamos traçar seis princípios, vamos tentar seis, não sei se o tempo vai dar para isso, não para dar, eu não tenho esse controle, mas para colaborar, para que os nossos filhos, quando chegam numa idade de júnior, adolescente, jovem, tem um coração maleável, doce, com fome de Deus e da sua justiça, não é esse seu alvo, seu desejo? Não tem garantias irmãos, isso não é para montar a culpa em ninguém, mas como é um deleite, já estudamos sobre isso, como João diz, não tenho maior alegria do que esta, de ter filhos andando na verdade, me acompanha aqui, número um, o primeiro princípio, só Deus, já falamos isso, mas ressaltando, pode dar ao filho um coração voltado para ele, e como estudamos, alguns de vocês estiveram aqui, é por isso que a nossa tarefa é interceder, interceder para que o cadáver espiritual, que é o nosso filho, seja ressuscitado por Jesus, escutem o que diz Efésios 2, tão bem conhecido, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, mesma ideia, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, e aqui vem, as minhas duas palavras prediletas nas escrituras, mas Deus, mas Deus, nós estando totalmente defuntos, putrificados no pecado, sendo rico em misericórdia, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, hoje a minha esposa na plenária das mulheres, falou um pouco sobre cadáveres espirituais, mas é uma ilustração que eu tenho usado muito, com medo até de sobreposição, talvez nós que fomos criados em lares cristãos, como nós, sentimos um pouco essa dificuldade, um filho que nunca fez aqueles grandes pecados, não foi resgatado do mundão, mas é um defunto espiritual, e nós trabalhamos em prol disso, pode falar a sua ilustração. E também um perigo, muitas vezes nós focamos tanto no comportamento do nosso filho, que esquecemos, se ele não foi alcançado por Cristo, ele está morto, não adianta tentar lapidar ou trabalhar apenas o lado de fora, se ele é um morto, porque quando você tem um corpo morto, dependendo de onde está esse corpo, a deterioração dos dois é diferente, você pode ter um corpo morto no sol amazônico, dentro de pouquíssimo tempo, já está fedendo, já está decompondo, é uma coisa. Agora um outro corpo, no Alasca, Sibéria, Antártida, décadas, pode estar lá, inteirinho, está congelado, não está decompondo. Mas os dois estão mortos, os dois precisam do mesmo milagre para voltar a ter vida. Então nós precisamos orar, pedir a Deus que ele faça esse milagre no coração do nosso filho, que ele tenha vida, para que não estejamos tentando trabalhar com o corpo morto. Foi assim que nós começamos a nossa conferência, tratando da intercessão, lembra vocês que estiveram? As três responsabilidades dos pais, vamos repetir agora. Intercessão, instrução, intervenção. A intercessão, por exemplo, do papai Jó, um verdadeiro pastor, intercessor, pelos seus filhos já adultos, jovens adultos, já tem suas próprias casas. Diz Jó 1,5, decorrido o torno de dias, dos banquetes dos filhos de Jó, já em suas casas, chamava os seus filhos, os santificava, separava para ter um coração voltado para Deus, levantava-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim fazia Jó continuamente, Jó intercedia, intercedia pela conversão dos filhos a Deus e aos pais, vocês lembram como o livro de Malaquias termina? Antes dos quatrocentos anos de silêncio profético, escute a nossa esperança de alcançar os filhos por causa do precursor do Messias, chamado João Batista. O Velho Testamento termina assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, o ministério será de restauração, de preparação de corações e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, João veio, não foi ele especificamente que teve esse trabalho, porque nem João podia converter o coração, mas foi o início do processo em que o Evangelho, as boas novas Jesus, a profecia citada então em Lucas diz que ele convertará muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá adiante do Senhor no Espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, mas podemos colaborar, podemos interceder, número dois, segundo de seis princípios, para lembrarmos, os pais têm a responsabilidade de constantemente sondar o coração dos filhos, dialogar, conversar, conversar, nós não negociamos com uma criança de dois anos a sua obediência, nós não tratamos o filho como hamster, como robô, mas como gente que tem coração, eu amo o versículo em provérbios 20 e todo pai deve memorizar, anotar, provérbios 20, versículo 5, fala do conselheiro bíblico, papai, mamãe, mentor, mentora, e diz assim, como águas profundas, são os propósitos, palavra hebraica que traz a ideia de intenções, motivações, às vezes escondidas, atrás de camadas, escamas, do coração do homem, mas, boa notícia, até mesmo às vezes nosso filho não sabe tudo o que passa no coração, mas um papai, uma mãe, bem informados, biblicamente, tem o poder, raio X, essa palavra de Deus expõe o coração, faz uma ressonância espiritual do que passa por dentro, o homem ou a mulher de inteligência sabe descobrir essas águas profundas, como pais nós precisamos estar sempre atentos às atitudes dos nossos filhos, aquele famoso é regalar dos olhos, quando pede para o filho levar o lixo para fora, dar alimento, ração para o cachorro, para os peixes no aquário, limpar o seu quarto, os pés arrastados, provérbios fala que o coração se revela nos olhos, nos olhos, lâmpada do corpo, pelos pés, pelos sinais, eu não posso fazer aqui, feitos pelas mãos, pelo olhar, pelo sorriso, eu tenho um sexto sentido, não é infalível, mas eu encontro juniores, adolescentes, jovens, nos primeiros momentos dá para perceber, pela fisionomia, se tem um coração voltado para Deus ou não, do jeito como olha nos meus olhos, dá sorriso, cumprimenta o que está nem aí, totalmente introspectivo, fitando o seu próprio umbigo, só cuidando da sua vida, nós como pais, tantas vezes estamos educando nossos filhos de forma egocêntrica, a vida cristã que nós queremos dar esse coração para o nosso filho, por natureza, uma vida outrocêntrica, um dos maiores erros que os pais têm, por exemplo, duas crianças estão brigando sobre o mesmo brinquedo, e um puxa para o outro lado, mamãe e papai chegam, agora acertamos, quase deu certo, olha a vasta sapiência dos pais, quando chegam no quarto, vem dois filhos brigando e falam assim, quem pegou o primeiro? Muito bom, acabou de ensinar o seu filho correr na frente do outro, pegar primeiro, que nem as pessoas da nossa igreja, quando temos almoço na cantina e os jovens atropelam as velhinhas para chegar lá, ah meus irmãos, o Eldor deu algumas broncas para nós essa semana, nós somos tão egocêntricos, a vida de Cristo, uma vida outrocêntrica, uma vida vivida para abençoar aquele que não veio para ser o quê? Servido, mas para servir Jesus, é o seu nome, do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas as coisas que contaminam o homem, o pai sábio, constantemente, dialoga, sonda, pergunta, eu e a minha esposa ficamos muito tristes, você pode explicar essa razão e depois dar algumas? Parece que hoje em dia nós temos pais que acham que não tem o direito de se, eles chamam, de se intrometer na vida dos seus filhos, adolescentes, jovens, a vida deles, eles que tem que tomar decisão, eles, gente nós somos pais, nós amamos esses filhos, nós tentamos guiá-los, esses pais então não perguntam nada para o filho, não tem a mínima ideia dos planos dos filhos, o que que eles estão fazendo, onde é que eles estão, porque não, eu preciso dar a liberdade para o filho, não, isso não é ser pai, nós temos muito interesse em saber o que que acontece na vida dos nossos filhos e interessantemente, muitas vezes esses jovens que os pais, que os pais deram total liberdade, eles estão famintos por alguém que demonstra um pouquinho de interesse na vida deles, que dê um pouquinho de direcionamento, nós precisamos ter muita sabedoria. Então umas sugestões práticas para alcançar o coração, sondar atitudes e não somente ações. É muito fácil, a ação está na cara, você viu, aconteceu, pronto, mas por que que fez isso? O que que está por trás disso? Qual é o ídolo do coração? Ele ficou bravo e quebrou uma coisa, mas por que? O que que ele tanto queria, que ele estava disposto a pecar para conseguir aquilo? Qual é o ídolo do coração? Precisamos sondar as atitudes. Explicar o porquê junto com o que? Não estamos falando aqui que teu filho tem o direito toda hora, quando você der uma ordem de falar, mas por que? Não é isso que estamos falando. Mas quando nós temos uma razão por trás daquilo que estamos pedindo para os nossos filhos, e nós explicamos qual é essa razão, facilita em muito a obediência. E outra coisa, ajuda o nosso filho a crescer em sabedoria, porque quando ele estiver num outro ambiente, mas numa situação semelhante, ele vai pensar, ah, naquela época era mais ou menos assim, meus pais me orientaram desta forma, então agora deve ser a mesma coisa. Então quando nós damos o porquê por trás, facilita muito a obediência do nosso filho. Vigiar as influências no coração, o entretenimento, amigos, aulas, nós precisamos estar por dentro. Eu tenho que conhecer os amigos dos meus filhos, convidar, falar para eles trazerem os amigos para dentro da nossa casa, para que eu conheça e veja o que está acontecendo, saber o que eles estão assistindo, o entretenimento, o que está acontecendo na escola, o que está sendo ensinado, olhar os livros, saber o que é a direção, os professores estão ensinando. Manter diálogo informal e amigável, especialmente em momentos de não conflito. Talvez você tenha percebido uma área onde seu filho precisa crescer, uma área onde ele tem caído com mais facilidade. Não é na hora que está acontecendo, que está todo mundo meio irritado, que você vai chegar e explicar tudo. Não, espere. No momento de não conflito, que está todo mundo bem, você chega e conversa com seu filho. Olha, vamos conversar sobre tal área. Nós temos reparado que você está lutando com isso. Vamos conversar, vamos te dar uma ajuda nisso. É nesse momento, você precisa conversar abertamente com seu filho. Princípio 3, uma lembrança de algo que nós já vimos. E é um encorajamento. Lembrando de novo que nós não somos aqueles que vão definitivamente alcançar o coração do filho, mas que tem vários fatores envolvidos nisso. Mesmo os pais, tendo grande responsabilidade, como nós temos no fim, o nosso filho tem que tomar a sua própria decisão. Ele tem que escolher a quem servirá. Essa é uma lição que extraímos do livro de treinamento doméstico chamado Provérbios. Deus é soberano, por isso nós intercedemos para mudar o coração do filho, para ser voltado para Deus e os pais. Nós somos responsáveis, por isso nós instruímos constantemente, mudando de método, mudando de autoridade para a amizade no final do processo, ao ponto de que nós dialoguemos sempre com nosso filho já jovem, ele tem como confrontar a gente com hipocrisias nossas também. Mas tem a hora. Provérbios 10 a 31 representa isso no livro, em que o filho se encontra diante das encruzilhadas da vida e o filho precisa decidir. Tem muitas biforcações na vida, muitas trilhas. Os pais trabalham ao longo do processo da educação dos filhos para tornar o caminho do Senhor mais atraente. Mas tem aquela hora que o filho, adulto, jovem, precisa decidir. Papai, mamãe, você que hoje tem um filho que talvez decidiu mal, não sobrecarregue a si mesmo com culpa falsa. Você que já pediu perdão do seu filho pelos erros, pelas atitudes, não fez tudo certo, ninguém faz. Mas o seu filho tem que decidir e nesta hora o peso da responsabilidade está no nosso filho. Talvez o texto bíblico mais mal interpretado, pelo menos o livro de provérbios, é provérbios 22.6. Não tenho tempo para expor todo esse texto, mas sim de ilustrar. Resumindo muito o que ensinamos e aprendemos essa semana. Provérbios 22.6, você lembra, muitos interpretam como promessa garantia. Os provérbios não são assim. Um provérbio bíblico é como um provérbio popular. Água mola e pedra dura, tanto bate até que fura. E se a pedra for diamante? Vai furar? Ah, Davi está sendo muito cri-cri aqui. Todo mundo sabe que é uma observação. Filho de peixe, peixinho é sempre. Não, nós sabemos disso. Os provérbios são observações da vida. Provérbios 22.6, é um princípio. 99,9% das vezes é isso. Mas o filho ainda pode decidir mal. Ensina, consagre, inaugure a ideia da palavra e depois entregue o filho no único caminho. O caminho do Senhor. Mas notem o versículo não diz. Algum dia seu filho desvie, talvez, porque é jovem e jovem precisa experimentar a vida jovem. Mas fique sossegado. Você empurrou seu filho para a escola bíblica dominical. Algum dia ele voltará para Deus. O versículo não diz isso. De fato, oferece mais que isso. Não é garantia, mas é esperança. Consagre, inaugure, acompanhe, lapide a vida do seu filho. E mesmo quando for velho, não é que ele se desviou e voltou, ele continuou no caminho do Senhor. Vamos, eu preciso de alguém lá no fundo, para levantar uma Bíblia. Por favor, e fique em pé. Alguém lá no fundo da congregação, desculpa. Rapidamente, isso. Fique em pé lá, tem uma Bíblia levantada. Imaginem, nosso norte, a palavra de Deus. Fique no meio da aula aqui. Eu e a minha gatinha, recém-casados, um tempo passa, nós encomendamos nosso primeiro bebê. Nasce nas garras de Satanás, infelizmente. Mas a linha do pedreiro, amarrado na palavra de Deus, traça o único caminho. Nós temos que conhecer primeiro, e com nosso bebê, nós vamos colocar, você vai ser nosso filho. Fique atrás da mamãe, tá bom? Você sentou aqui na frente, então vai ser assim. Atrás da mamãe. Nós pegamos a enxada, e vamos cavando. O caminho do Senhor. Muita intercessão. Muita instrução. Acontece que essa criança nasceu nas garras do inimigo, que está sempre, depois de um tempo, puxando para um lado ou outro lado. É nesta hora que a vara da enxada tem que cantar. Três varadinhas só, o filho sai. E nós proporcionamos aquela dor homeopática na vida do filho, para ele descobrir. O pecado dói. Ele volta correndo. Vem conosco o filho. Vamos cavando mais. E mais. Cinco anos. Oito anos. O filho, nós já ensinamos como ter sua própria hora silenciosa. Tempo devocional com Deus. Estamos dando um coração. Cada vez que ele sai do caminho. Depois da vara, vem outros métodos, mas tudo para ensinar. Aquele caminho dói. Filho, volte correndo. Cavamos mais. Vamos além da câmara. Vamos cavando. Dezoito anos. O rapaz está forte. Não tão bonito, mas forte. Não, está bonito também. Chegou a hora que ele começa a passar a gente. Ele tem uma enxada nas mãos dele. E de repente, calma filho. Filho. Calma, calma. Ele encontra alguém que tem o mesmo coração voltado para Deus. Eles formam o jogo igual. Ela está aqui ou não? Não, não está aqui. Está bom. Notem que o texto diz, mesmo quando ele for velho, se o filho for velho, e nós? Acho que ele já nos enterrou dentro dessa valeta do Senhor. Ele não precisa da gente pairando sobre ele o tempo todo. Ele tem um coração voltado para Deus. O mesmo norte, o mesmo Senhor, o mesmo Mestre Jesus. Essa ideia. E assim, o filho é responsável. Tem que tomar as decisões. No início, a valeta do Senhor é muito rasa, não é? Então o filho sai muito. E os pais com crianças de dois anos parecem que só tem um vocábulo. não, 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 hoje o mundo está dizendo não, diga não, para seu filho. É um contrassenso. Deus fala não para nós, e nós falamos não, para depois falar muitos, sim. Número quatro. Temos dez minutos. Os pais dão aos filhos cada vez mais liberdade num contexto de responsabilidade. Foi justamente isso que nós tratamos. A minha esposa contou, se você não estava aqui, precisa voltar para assistir. E tem um programa no nosso canal, chamado O Erro do Funil. Muitos pais hoje, recapitulando, querem ser o amigão do filho de nascença, e terminam como inimigos do filho. Nós começamos como os pais de autoridade e amor, para sempre libertar o filho. Quando o filho se mostra responsável, obediente, mais liberdade, mais liberdade, você é o libertador, não o carcereiro. Os pais que dão toda a liberdade agora, e caramba, eu tenho uma praga em casa, e começam a fechar o funil. Põe! O filho adolescente cai fora. Nós precisamos, assim como os pais, segurando uma criança, uma bicicleta, e já trabalhamos isso essa semana. No início, muito treino, rodas extras, tiramos, ainda seguramos, soltamos um pouco, pegamos, soltamos mais, pegamos mais. O processo de dar aos filhos um coração voltado para Deus, envolve dar liberdade depois de ensinar responsabilidade, e ser sempre o libertador. Algumas sugestões práticas que eu queria que a minha esposa compartilhasse. Uma sugestão é um tempo individual, juntos. Não tem nada melhor do que você, com um filho, apenas os dois, ter esse tempo junto, tanto a mãe como o pai. Sair para tomar um sorvete, andar de bicicleta juntos, fazer uma caminhada, algo assim, propostal, intencional, e geralmente é só para ouvir. Não é hora da gente ficar conversando muito demais, às vezes eles não querem tanto ouvir, mas eles têm muito para dizer. Desenvolver esse tempo junto. Jogar aberto sobre a sexualidade. Com os nossos filhos pequenos, quando vinham com aquelas perguntas, tentávamos responder apenas a pergunta, mas o que nós falamos para eles sempre? Este assunto, converse apenas conosco, porque nós sempre vamos dizer a verdade. Eu não sei o que teu amigo vai dizer, eu não sei o que outra pessoa vai dizer, mas nós sempre falaremos a verdade. Então, se você vê um grupo de amiguinhos falando sobre esse assunto, saia de lá, não fique ali, porque você vai aprender coisa que não é verdade. E quando você tem a liberdade de falar sobre esse assunto com o seu filho, você consegue falar sobre qualquer assunto. viagens juntos. Aproveite, se você tem que viajar negócio e é possível, ou você vai fazer uma viagem de férias, leve junto o seu filho, é muito gostoso ter esse momento junto. Devocionais em provérbios, já falamos sobre isso, o provérbio é extremamente prático. Leia alguns versículos e converse sobre aquilo. Ritos de passagem, nós conversamos ontem, quando eles já chegaram no ponto de ter o mesmo norte que nós temos, de fazer uma celebração sobre isso. Hobbies, esportes, videogames juntos, nós precisamos fazer de tudo para abrir canais de comunicação. Eu tenho uma filha que tem o filho dele, o filho dela gosta muito de Pokémon. Fala, mãe, eu não tenho o mínimo interesse nisso, mas eu estou aprendendo tudo, porque é importante para o meu filho, ele gosta, então ela está entrando no mundo dele. Tem outros que gostam muito de videogames, e a gente nem às vezes entende o que eles estão fazendo ali. Aprenda para ter um tempo junto com o seu filho, para valorizar aquilo que é importante para eles. Isso abre canais de comunicação. Vamos terminar com mais um princípio. Nossa última palestra vai continuar depois de alguns avisos, mas esse último abre um leque como se fosse um programa de computador zipado. Então, apertem seus cintos. Vamos trabalhar mais a fundo. O quinto princípio. Os pais fogem da hipocrisia, abrindo portas de diálogo com seus filhos. Talvez uma das maiores razões porque os nossos filhos justificam talvez um coração não voltado para Deus, é por causa dos pais, que eles chamam de hipócritas. E agora mexe com nossa vida. O fato é que todos nós somos imperfeitos e somos hipócritas sim. A ideia grega de hipocriteis, a palavra é de um ator, alguém que usa máscara. Deus quer trabalhar da nossa família de dentro para fora. Chega de show, gospel, de palco, de poderosas pregações de homens podres. O lugar do vamos ver, se nós somos homens e mulheres de Deus, não é aqui no palco. Eu posso ser qualquer coisa aqui. A minha esposa também. O lar é o lugar onde somos quem nós somos. Então Deus quer trabalhar nosso coração de forma honesta e humilde. Muitos pais têm medo de contrariar o filho, colocar limites no filho, porque sabem que eles não vivem assim no seu namoro, na sua juventude. Seja honesto e transparente sobre suas próprias falhas. Eu gosto de provérbios 28, 13, que diz, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. O seu filho sabe que você já ultrapassou nos limites, talvez no seu noivado. Já sabe que você não foi aquele jovem exemplar da igreja, que você quer que ele seja. Ensina pelos seus erros. O livro de Eclesiastes faz isso. Nós aprendemos das cabeçadas que Salomão deu na vida, para nós não repetirmos isso. É muito melhor ser autêntico e tirar a sua máscara, do que ser exposto como hipócrita. Abra o jogo, use o seu passado, se não for melhor, para ensinar o seu filho. Número dois. Em um momento oportuno, pedir perdão ao seu filho, pelos erros que você cometeu. Nós vamos pecar contra os nossos filhos? Acontece. Mas quando eu chego e me humilho diante do meu filho, falo, filho, eu não deveria ter falado dessa forma com você. Eu te disciplinei com ira. Eu te julguei mal. E peço perdão por isso. Isso não tira a minha autoridade. Isso mostra que eu sou uma pessoa autêntica. Alguém em quem eles podem confiar. Já pensou? Você chegar junto ao seu filho, o susto que iria dar. Filho, você me perdoa? Mas são momentos importantes em nossas vidas. Mais uma dica aqui antes de terminar. Já foi falado, aproveitar os momentos ensináveis de não conflito, para ensinar limites, padrões. Talvez aprendeu alguma coisa nova na consciência e agora você não vai descarregar um caminhão de regras e princípios. Fechar o funil, escolhe uma área para trabalhar, peça perdão do seu filho e filho, nós aprendemos alguma coisa que nós não fizemos, mas faz isso. Estabeleça novas regras, não no momento acerrado, mas quando tem paz. Já falei isso, tome cuidado para não descarregar um monte de novas regras, uma tentativa de compensar pelos erros do pecado. Última coisa. Trate com seriedade os sonhos do filho. Provérbios 13, versículo 12, diz assim. A esperança que se adia, que se faz adiar, que se prorroga, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O texto trata de forma genérica, mas para nós como pais, de cumprir as nossas promessas, de honrar a nossa palavra, de abrir os ouvidos e fechar a boca. Quantas vezes a nossa filha, na hora de dormir, abre o coração, abre uma janela e em vez de ouvir, mamãe chega lá arrumando, arranjando todos os móveis do coração. Ah, mas é assim por causa disso ou outra coisa. Nunca mais ela abre a boca. Às vezes nossos filhos exalam sonhos. Anos atrás a nossa filha caçula, aqui já mãe com duas crianças, com cedeiros dos jovens na nossa igreja, ela queria tocar harpa. Ela já tem uma aparência angelical, puxou a mãe. Ganhei pontos, né? Foi bom. Tocar harpa, você sabe quanto custa uma harpa? Escola tem em São Paulo, mas o outro lado de São Paulo, você acha que eu vou dirigir duas horas cada semana para você estar? Que ela, vamos estudar, vamos pesquisar, onde tem escola de harpa? Onde pode comprar uma harpa? Quanto você vai ter que trabalhar? Porque papai não consegue isso. E ela mesma, assim como quando ela cria um cavalo e outras coisas, eu honrei o sonho dela, isso que foi importante. Ela chegou à conclusão, pai não tem espaço para cavalo. Não tem como aprender, então cara, sabe o que Deus fez? Além de criar uma abertura no nosso relacionamento até hoje, que estão morando conosco há oito meses até entrar na sua nova casa. Anos depois, eu compartilhei esse princípio na classe de escola bíblica dominical da nossa igreja. Um dos nossos colegas sabia, Davi, você sabia que abriu agora uma escola de harpa aqui? Cinco minutos da igreja, nem cinco minutos. Não acredito que ela já era adulto. Marcamos aula com ela, ela leva jeito, além da aparência angelical, ela tem dedos muito ágeis. Logo em seguida, nós tínhamos que ir para os Estados Unidos, fomos para a nossa igreja, nosso bairro, descobrimos, tem uma loja que vende harpas, e se você alugar a harpa enquanto faz aula, eles descontam tudo o que você pagou no aluguel da compra da harpa. Nós voltamos para o Brasil, com a harpa, e a minha filha, a anjo toca a harpa em casamentos hoje. Mas o mais importante que a harpa, ou o cavalo, foi o diálogo, um coração aberto, confissão de pecado, para ajudar os nossos filhos a terem um coração voltado para Deus. Que Deus faça isso em nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto